Bom, há pouco mais de 30 dias da Páscoa, as indústrias de chocolate da região aceleram a produção para atender a demanda. E esse crescimento faz aumentar a busca por trabalhadores. As prateleiras das lojas já estão com os doces símbolos da Páscoa. O popular ovo de chocolate chega até aqui depois de um longo caminho percorrido. Nessa loja central em Passo Fundo circulam por mês mais de 20 mil pessoas. E nas datas festivas, como a Páscoa, por exemplo, o número aumenta em até 20%. A gente já começou a receber os ovos agora e a gente tem uma preparação toda de agora até o início da Páscoa, que vai a partir do mês que vem. E a procura por chocolates nessa época do ano impulsiona a geração de empregos temporários. Em Passo Fundo, essa pequena fábrica de chocolate, administrada pela Maria, contrata todo ano até cinco novos funcionários. Geralmente são mulheres. O trabalho é artesanal e requer jeito e cuidado. A Nery começou a trabalhar há menos de uma semana. Encarou o desafio porque viu aqui a oportunidade de aumentar a renda doméstica. Aumenta a renda, sim, com certeza, enquanto tu tá aí procurando emprego e coisa nada. Aí surge essa oportunidade e a gente pega com as duas mãos. A Nery irá ficar na empresa até final de abril, mas a situação dela pode ser a mesma da Mari. Ela começou a trabalhar em novembro de 2012, de forma temporária, e três meses depois foi contratada. Essa é a terceira passagem da Mari pela fábrica. Nas outras vezes, ela não permanecia. Ia embora. A gente aprende de tudo, né? Não só com chocolate, como embalagem e outras coisas que a Maria sempre dá oportunidade pra gente, né? A fábrica da Maria está há mais de 20 anos no mercado. A cada Páscoa, ela oferece novas oportunidades de trabalho. Às vezes a gente pega pessoas que não encaixam no perfil, né? E por ser temporária, às vezes até fazem o trabalho, né? Não exatamente como a gente gostaria, mas é necessário, é algo que todas as empresas precisam, quando é muito estacional. E a gente está neste grupo também, né? Há pouco mais de 20 quilômetros de Passo Fundo, na cidade de Marau, essa fábrica de chocolate atende toda a região sul do Brasil. Por ano, são contratados em torno de 50 funcionários temporários. Desse número, cerca de 10 se tornam permanentes. Nesse volume que a gente contrata aí, recentemente, em torno de 50 pessoas, a gente precisa selecionar em torno das 10 ou 15 pessoas, os que sobressaem, pra poder ficar definitivo, não temporariamente, mas definitivo na nossa indústria. E as contratações se repetem todos os anos, por causa da carência de mão de obra qualificada. É um trabalho bastante delicado, onde a gente precisa das pessoas qualificadas, mas com treinamento a gente está conseguindo fazer um trabalho legal. A Simone é uma das funcionárias temporárias que espera ser contratada. Depois de quatro meses sem trabalho, ela viu nessa época do ano a oportunidade de ganhar dinheiro e aprender sobre um novo ramo de comércio. Fiquei quatro meses no seguro-desemprego de uma empresa que eu saí, daí eu vim aqui, conversei com o senhor Neri, ele me deu essa oportunidade e eu pretendo ficar. Como vimos, a Páscoa ainda nem chegou, mas já cria expectativas. Fiquei quatro meses no seguro-desemprego de uma empresa que eu saí, e eu-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Obrigado.